Tem origem isso aí? O que isso acontece com o ser humano? Nós percebemos que é o seguinte, tem diferentes modos que isso pode brotar, né? Com licença. Então, uma das formas é porque você foi humilhado e abusado. Então é uma cascata. Uma família vai criando um narcisista, vai criando outro e vai criando outro. É por isso que a gente tem que falar desse assunto. Porque a gente vem com essa ideia de, não, não, vamos proteger a família e não falar sobre essas coisas difíceis. Vamos, em vez disso, empurrar tudo para debaixo do tabete. E aí na próxima geração acontece o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando que a pessoa se torna narcisista? Quando ela sofreu abusos extremos e não conseguido entrar em contato com a sensação de eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, a cabeça cria uma defesa. Não, não, eu não sou um lixo, os outros são. Eu sou perfeito. Só que é uma defesa tão desesperadora que a pessoa tem que entrar numa bolha de fantasia onde ela não enxerga coisas óbvias. E ela tem que mentir patologicamente para ela manter a impressão de grandiosidade e perfeição. Ela simplesmente sai mentindo. Uh, não, isso não aconteceu. Foi aquilo que aconteceu. Então, ela cria uma bolha de fantasia, onde quando você entra dentro dessa bolha, você tem que fingir ser um fantoche, uma marionete vazia, que só repete tudo que o narcisista quer que você repita. Porque se você fala qualquer coisa real, a realidade mostra para o narcisista que ele não é grandioso. Então, ele não pode ter contato com a realidade. E é por isso que quando você critica o narcisista, quando você pede respeito ao narcisista, quando você dá um conselho ao narcisista, quando você tem felicidade, quando você faz qualquer coisa, fora ser um objeto inanimado, que serve como um item decorativo na vida do narcisista, você expõe ele à realidade, e aí ele percebe aquela bolha de fantasia onde ele é perfeito, estoura. E ele não tem estrutura para lidar com isso. Porque daí invade a psique dele, a sensação de eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo. E nesse momento de eu sou um lixo, ele é tomado por um outro estado de eu, que pode ser um estado de eu sociopata. Estado de eu é como se fosse uma subpersonalidade. Então, a pessoa funciona dentro de uma personalidade, e aí você ativa o gatilho de eu sou um lixo dela, e um outro estado de eu tomar conta. E esse outro estado de eu tomar conta, porque é uma defesa muito boa contra a humilhação que você, pessoa terrível, está me fazendo sentir. O narcisismo, ele é uma defesa contra o sentimento de eu sou um lixo. É. Basicamente isso. É, também, um outro jeito que narcisistas são criados, é quando você idolatra crianças, falando para elas que elas nasceram superiores às outras crianças, e não fazendo elas assumirem responsabilidade por nada. Então, quando você fala para crianças, você é tão mais inteligente, mais bonita, mais isso ou aquilo, isso é muito diferente de falar, nossa, esse desenho ficou muito legal, eu adoro ver seus desenhos. Quando uma mãe fala isso para uma criança, ela está falando, poxa, as suas criações têm valor para mim. Quando eu vejo o seu desenho, a sua individualidade é muito importante para mim. Saudável. Mas os pais que falam, você é mais inteligente do que os outros, você nasceu melhor, porque a nossa família é incrível. Aí o que que essa criança, e a criança nunca assume responsabilidade por nada. Quando ela comete um erro, ninguém deixa ela assumir responsabilidade. Então, ela cresce como uma, como é que chama? Spoiled brat. Ela cresce como uma pessoa e é mimada. E ela não tem estrutura de personalidade, porque ela não sofreu a frustração ao longo da vida de lidar com as próprias consequências. Ninguém deixou ela lidar com as próprias consequências. Ela ficou uma criança mimada para o resto da vida. Os dois extremos criam crianças narcisistas. Perfeito. Tratar como um lixo ou mimar demais. Perfeito. Porque nos dois extremos, você não está enxergando a criança. Porque no extremo de, ai, você é incrível, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Na verdade, quando isso acontece, frequentemente, ou é porque a mãe ou o pai que está mimando essa criança tem um vazio interno. E eles querem, eles têm medo de que a criança não ame eles. Então, tipo, ai, eu não vou falar para o meu filho que ele foi injusto. Ai, eu não vou pedir para ele assumir responsabilidade. Porque vai que ele não me ama quando eu faço isso. Você vê como o vazio da mãe, o vazio do pai vai impactando no jeito que eles criam os filhos. E ai, alguns pais deixam de fazer seus filhos crescerem para não perder o amor dos filhos. E ai, o filho cresce como um narcisista, às vezes um sociopata que não tem noção de limite. Mas nos dois, e no outro caso também, é quando os pais são narcisistas. E ai, o filho só serve para brilhar. Então, cala a boca, a não ser que você estiver tirando boas notas. Ai, quando você estiver tirando boas notas, eu vou te mostrar para todos os meus amigos e falar Viu como o meu filho é incrível, como ele me faz brilhar. Então, quando você esvazia uma criancinha da personalidade que ela é E ela só serve para fazer as outras pessoas aplaudirem você como mãe ou pai. Para te validar como pai. Isso, você não está enxergando aquela criança. Ela é uma casca. Ela é uma casca para você. Então, as duas coisas criam narcisismo. Ela é uma casca. Ela é uma casca. Ela é uma casca.